Olá, eu sou a Cristina Beveia, o violão mais conhecida por Cris AMC, eu sou rapper, sou estudante, sou mãe, sou empreendedora, eu faço música já há 7 anos, rap, eu gosto de música de um mundo geral e o rap é o estilo que eu faço e sei fazer. Desde que eu comecei já participo em alguns projetos relevantes, que algumas pessoas ouviram, eu esqueci de participar de um concurso, que foi o Superstar Girls Band, que foi emitido pelo canal da televisão pública de Angola e onde eu fui uma das vencedoras. O concurso tinha como objetivo formar uma girls band, apesar de eu fazer rap, mas foi uma das vencedoras porque o concurso era por votação e parece que o pessoal gostava do que eu fazia lá e votou em mim. Depois disso eu fiz algumas participações em alguns projetos, eu participei do remix do Aleluia, que foi uma música, foi o convite do DJ Soneca, depois participei de uma outra música que também tocou muito por ali, que foi também novamente a convite do Soneca, que foi o Fuba, também foi uma versão, né, nesse caso de mulheres, já que tinha a versão feita por MCs Homens e nós fizemos o Fuba. O Fuba foi, podemos considerar, um hit. O Fuba foi um hit, eu acredito que algumas pessoas conheceram o concurso, só que acontecia que as pessoas que conheceram o concurso conheciam-me como Cristina Gouveia, porque no concurso eu interpretava a música de outros artistas. E já, por exemplo, no remix do Aleluia ou no Fuba, passaram a conhecer-me como artista, a Cris MC. Então, desde lá pra cá, eu fui, claro, priorizando algumas coisas e fui deixando essa coisa da música um bocadinho por lado, infelizmente. Mas agora eu tô já um bocadinho mais dedicada, porque eu tô um bocadinho mais folgada em relação às outras coisas. Porque se eu quisesse fazer tudo ao mesmo tempo, acabaria não fazendo nada bem. Então, eu preferi fazer primeiro algumas coisas pra depois fazer a música, porque a música é ciumenta, eu gosto de dizer assim, a música é ciumenta, eu gosto de ter quase todo o nosso tempo. Agora eu tô a preparar o meu EP, que vai intitular-se Identidade. Já tenho uma música promocional que é Eu Sou África. Eu tô a terminar as gravações do EP, acho que faltam poucas músicas pra terminar a gravação depois. Eu não quero ter muitas participações no EP, porque eu quero que o EP seja uma coisa muito minha, eu quero mostrar um pouco mais de mim, porque eu acredito que eu tenho já uma legião de pessoas que gostam do meu trabalho considerável. E eu acredito que eu devo brindar essas pessoas com uma obra material, uma obra física. Então, no EP eu não terei muitas participações. O EP será mais uma coisa minha, as pessoas verem as minhas habilidades e tudo mais, saberem um bocadinho da minha identidade como artista, porque nós como artistas temos coisas que nós gostamos mais e coisas que gostamos menos. E no meu EP eu vou conseguir permitir às pessoas as coisas que eu gosto mais de fazer como artista. E eu vou ver como é que as coisas vão andar. E eu espero que as pessoas gostem. Eu tô a receber feedback positivo relativamente à música que eu tirei, que eu sou África. É uma música, né? Acho que o título já consegue transmitir um bocadinho o que a música fala. Deu um trabalho pra compor, porque eu tinha que resumir a imensidão do nosso continente, mas em duas estrofes. E não foi fácil conseguir fazer jus ao que é o continente. Eu acredito que eu consegui transmitir o essencial. Claro, não se consegue transmitir tudo nem numa música de 10 minutos sobre a África, devido aos aspectos históricos que nós temos e tudo mais. Mas eu acredito que eu consegui transmitir o essencial na música. Eu tenho uma música e um videoclipe que é o Dar a Cara. O Dar a Cara será um bônus track do meu EP, porque a música já tem um tempo, mas é uma música que eu gosto muito. Desde a produção, aproveito e mando um beijo ao Jay Lorenzo. Produção e o beat, né? E a direção artística que eu tive foi do Jay Lorenzo, a produção é dela. É um beat muito, muito, muito bom. E se calhar ainda volto a usá-lo, que é uma outra coisa. E tô aqui a fazer as cenas, tô disponível agora pra shows, eventos, participações e tudo mais. Tenho feito entrevistas, né? Passar pelas rádios de televisão pra promover mais as minhas coisas. Acho que já tenho uma África e tô a pensar já na próxima promo e no videoclipe. E o processo vai indo. E pra saber mais sobre mim, estou acompanhando os meus passos nas redes sociais. Eu tô no Instagram, tô no Snapchat, tô no Facebook. Podem procurar Cris MC. Procurem Cris MC e vão encontrar as páginas. E a gente mantém-se ligado. Lá vocês vão estar a acompanhar passo a passo. Normalmente quando tem entrevistas e tudo mais, eu posto pra as pessoas ficarem ligadas e terem sempre um feedback. Se gostaram, como é que foi. Também sugestões e também críticas, né? Porque nós temos que estar abertos tanto pra elogios como pra críticas. E as coisas vão acontecendo na medida que nós vamos trabalhando. E claro, nós esperamos sempre um feedback positivo, porque nós procuramos dar o nosso melhor e esperamos que as pessoas gostem, né? Porque a gente dá mesmo a nossa alma. Eu sei que muita gente tem noção do trabalho que dá a pessoa pra fazer uma música. O processo é complexo. A idealização do tema, o desenvolvimento do mesmo, a escolha do beat certo, o enquadramento, a gravação. Ali o desgrava, grava, desgrava, grava. E eu espero sinceramente que as pessoas gostem do meu EP. Eu tô fazendo de coração e eu espero agradar o pessoal todo que tá lá, tá em casa, ansioso pro EP. Eu resumo um bocadinho sobre mim, porque sobre nós é muita coisa, né? Eu falei mais sobre os aspectos artísticos que me interessam, então também na minha vida pessoal. Eu não falo muito sobre a minha vida pessoal, falo mesmo sobre os meus trabalhos. Mais do que isso, só acompanhando eu, às vezes, divulgo uma outra coisa, um outro aspecto da minha vida, mas não falo muito sobre a minha vida pessoal. Vou cantar um bocadinho, vou cantar mesmo uma estrofa do Eu Sou África. Eu sou a mãe que vi meus filhos serem levados do meu colo arrancados pra serem escravizados por quem julga-se superior. Associar o negativo à minha cor. Eu sou o berço e vos tratei com amor. Perdoei os quinhentos anos e não guardei rancor. Só não me esqueço para sempre na memória. A vossa invasão regrediu a minha história, a verdade que ecoa. Olha pra mim agora com o meu pan-africanismo. Não te queres ir embora com o teu imperialismo? Queres levar-me à coroa? Teu cinismo eu tenho visto. Com os cremes que fabricam os meus se automutilam. Por menos melanina, dizem ser ruim a carapinha. África minha, quem te prova não esquece. Dizem ser bruxaria. Eu sou africana. Bom, pra entrar em contato pra shows, mesmo patrocínio também, né? Colaborações, podem ligar para o 923-300-157. Repito, 923-300-157. Podem também contactar-me por mensagem no Insta Direto, no Facebook ou no Snapchat. Também podem enviar e-mail para crisamc.gmail.com Para entrar em contato com o nosso canal e-mail para o nosso canal e-mail para o nosso canal e-mail para o nosso canal.